Galera, vou cantar aqui o rap da Rosa, vou interpretar aí esse rap maravilhoso. Começa com o Galo cantando. Merda! O Galo fala, né? Porcaria, fiz aí de novo um piniquinho de prática que minha vó me deu, gente. Mais um dia, né, essa existência é mardita nesse sertão de gramado. Cê permita, cê tá dormindo. Aí eu chato, meu patrão. Não tô não, senhor coronel, tá na precisão, cê deu. Tem nada não, só queria fazer uma rima. Fazer rima. Esse sujeito pensa que nós é visto. Mas eu vou mostrar pra eles que vê se eu não sou mesmo. Eu sei fazer até ré. Vamos lá. Começa com um arpejo, um violão, né, uma viola. Aí depois aí entra um baixo. Muito bom, muito louco, ó. Esse rap foi terriba de uma carroça, não fala nada de nada, é o rap da roça. Esse rap foi terriba de uma carroça, não fala nada de nada, é o rap da roça. Meu nome é Zé Fertino, sou filho do soldado. Minha é a rua força, a doida do soltrado. Cresci sintomatórdia, nunca andei de vimotror. Nunca tivemos, não me escorte, nunca tomei castigernor. Cresci no seu pimenta, a miséria me cercava. Agarrei, planta, cebola, ver se as coisas melhoravam. Mas assim já matou tudo, sempre cria galinha. O moleque pulou muito, meu, minha bichinha. Que saca mais? E nem usaram camisinha, sou. Prantei a mão no cara, que era frio do perfeito. Os policiais me espancaram no aviso e no direito. Tentei plantar mandioca no serreno do amulata. Ela oiou minhas plantinhas, mandou eu plantar batata. E eu pensei, é... A vida é um cão de saia. Tanta não é minha praia. E eu vou mudar. Esse reto foi feito e rima de uma carroça. Não fala nada de nada, é o reto da roça. Esse reto foi feito e rima de uma carroça. Não fala nada de nada, é o reto da roça. Fui trabalhar no C, junto com o Loné. O Xuxa é esquisito, me fazia de mulher. Eu fazia obrigação, era bom donar de casa. Mas a imaginação, o Xuxa, eu asa pedia. Beijo de língua pra nós. Tá noz, mas eu não dava. Por quê? Porque esse reto foi feito e rima de uma carroça. Não fala nada de nada, é o reto da roça. Esse reto foi feito e no meio da minha paioça. Não fala nada de nada, é o reto da roça. Teve um fervinho na cidade de um sal de um apião. Resolvi virar já que tudo mais ruim desse setão. Na firmeira da tocaia pra moça, qual era a mal? A vistenza da lacraia, trasquei um dilo de sal. O menino caiu um gosto durinho. No meio da mata morreu todo sargadinho. Porque tinha pressão. Ixi, Maria, eu que... É, Maria não era um sujeito muito ruim ainda, né? Branquei a carga da espingada. Usei bala de liça. Veio dona Emingarda com balaio de linguiça. Tá querendo tirar o certo na cacum da esquelética véia. Caiu morda porque era diabético. É ruim, né, pernino? Não sei o que lá dá na chat. Valeu, galera! Tchau, tchau!